É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, eu DJ B3, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho DJ Pedro de Sorocaba Solta o Mandelão Olha, olha só piranha Escuta essa ideia Os moleque que são foda e pirocada na Tietchan É só na xerenca É só na xerenca Moleque que são foda e pirocada na Tietchan É só na xerenca Moleque que são foda e pirocada na Tietchan É só, é só, é só, é só, é só É só na xerenca É só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca Moleque que sou foda, é pirocada na tchecheca Pirocada, pirocada, pirocada na tchecheca Senta concentrada, fica concentrada Ficar concentrada, tem que sentar concentrada Ficar concentrada, ficar, 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 ficar concentrada Senta, 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 concentrada E aí, eu de DB3, porra Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho E de Pedro de Sorocaba, solta o madeirão Olha só piranha, escuta essa ideia O moleque é que sou foda, é pirocada na tchecheca É só na xereca É só na xereca Moleque que sou foda, é pirocada na tchecheca É só na xereca É só na xereca Moleque que sou foda, é pirocada na tchecheca É só, é só, é só, é só, é só É só na xereca É só, é só, é só, é só, é só É só na xereca Moleque que sou foda, é pirocada na tchecheca Senta concentrada Fica concentrada Senta concentrada Música .